Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, a Palavra de Deus se encontra em Números 11, que diz assim a Palavra do Senhor. Mas logo o povo começou a se queixar dos sofrimentos e o Senhor ouviu a sua queixa. O Senhor ficou irado e fez cair fogo que queimou as extremidades do acampamento. O povo então clamou a Moisés que orou ao Senhor e o fogo apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor queimou no meio deles. Um grupo de estrangeiros que havia no meio deles estava com muita vontade de comer carne. E até os próprios israelitas voltaram a reclamar, dizendo. Ah, se tivéssemos carne para comer, lembra-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, além dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Mas agora nós não temos força e todos os dias temos que comer este maná. Irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos aqui diante de uma palavra, onde essa não foi a primeira nem a última vez que o povo de Israel se voltou contra Deus para murmurar. Por que tá meu pai? Foram várias vezes, diversas vezes, né? Que podemos identificar dentro da palavra do Senhor. E essa daqui foi uma das vezes onde, mesmo o Senhor alimentando este povo, este povo ainda tinha as suas reclamações a fazer diante de Deus. E perceba que essa reclamação vai se iniciar por meio de um grupo de estrangeiros que estava no meio deste povo. Sabemos que quando esse povo saiu do Egito, vai destacar a palavra do Senhor, eu não me lembro agora a quantidade, vai destacar que vários estrangeiros também decidiram sair junto com o povo de Deus. E sabemos que em meio a essa caminhada, infelizmente, essas pessoas, por servir outrora a outros deuses, começaram a influenciar. E foi isso que estava acontecendo aqui. Que eles começaram a sentir falta, não sou eu que digo, é a palavra do Senhor que está dizendo, que eles começaram a sentir falta de comer muita carne, porque eles lá, eles esbanjavam, tinham os banquetes no Egito, e agora eles não tinham mais carne para comer. E eles começaram a influenciar o povo, o povo de Israel, e este povo começou a reclamar com Deus. Ah, e começou a se lembrar. Mas, ah, se tivesse aquele alho lá, aquele melão, aquela carne, aqueles peixes que a gente comia de graça. Olha, de graça, pastor, pense no Egito. Muitas das vezes, irmãos, Deus está proporcionando, sabe, grandes coisas na minha e na tua vida, e a gente não está valorizando. A gente está, muitas das vezes, desprezando aquilo que Deus tem nos ofertado. Só porque não é aquilo que a gente quer. Só porque não é aquilo que a gente quer no momento. Não é aquilo que a nossa carne deseja. Né? Aí a gente está desprezando. Porque nesse momento aqui, Deus estava provendo. Não é que Deus estava deixando o povo morrer de fome, não. Deus estava provendo o milagre na vida daquele povo. Estava enviando o maná. No entanto, aquele povo começou a se influenciar, dar ouvido a outras pessoas, a reclamação de outras pessoas. Olha aí o fermento. A gente tem que tomar cuidado. Saber com quem a gente anda. Saber com as coisas que a gente está ouvindo. Para a gente não estar se influenciando com certos tipos de coisa. Não estar fermentando, se fermentando. Né? Se contaminando com essas coisas. E esse povo começou, sabe? Contaminar os ouvidos desse povo de Israel. Mas acredito que também já estava no coração. Porque é aquela coisa. A gente ouve. Mas se não estiver no nosso coração, pastor, a gente, ó, deixa passar adiante. A gente se ausenta da aparência do mal. Não, que nada. Eu sei o que Deus... Eu conheço o Deus que eu sirvo. E vai continuar servindo ao Senhor. Mas esse povo, ao ouvir essa reclamação, aproveitou, já juntou uma coisinha com outra. Vamos lá, vamos reclamar com Deus. Diante de tudo que Deus já tinha demonstrado, de tudo aquilo que Deus já tinha feito, proporcionado para aquele povo. Deus mostrando sempre o seu poder. Derramando da sua graça. Dando livramento. Meu pai e aquele povo ainda tinha murmurações a fazer contra Deus. E aí, agora, eles começam a dizer, ó, a gente não tem mais força. A gente não está tendo mais força. Todo dia, agora, a gente tem que comer maná. Rapaz, é estreito na terra, né? Povo, tem gente que reclama de tudo. Tem gente que... Aí eu dava um exemplo na segunda-feira, lá na sede. Tem gente que reclama de tudo. Só porque não tem o carro do ano, reclama. Não está nem andando de pé. Mas só porque não tem aquele, sabe? Que ele quer, aquilo que ele quer, reclama com Deus. Murmura contra Deus. Está andando de bicicleta, mas almeja alguma ama. Mas, meu Deus, Deus está proporcionando, sabe? Ah, mas é porque não tem aquele emprego que ganha aquele salário de 10 mil, de um sei lá quantos, sabe? Mas está ali, não está passando fome. Deus está provendo o milagre todo dia, o pão de cada dia na mesa, mas está reclamando. Nunca está satisfeito. Ô, meu irmão. É difícil, hein? É difícil. Vamos, irmãos, a cada dia, aprender a se contentar. O apóstolo Paulo, uma certa vez, ele vai dizer, lá em Filipenses, eu aprendi a me contentar. Eu aprendi a me contentar. Se eu estou em abundância, eu estou contente. Se eu estou na escassez, eu estou contente. Então, irmãos, aprenda. Que possamos aprender com Cristo. Não é que a gente vai se conformar com a vida, sabe? Com a vida miséria. Não, não é isso não que eu estou dizendo, não. Mas é se contentar com aquilo que Deus está proporcionando. Se o momento de que Deus está mandando, agora é maná, pronto, é maná. Se Deus está mandando carne, é carne. Amém. Glória a Deus e aleluia. Mas aprenda a se contentar. Para de murmurar. Para de reclamar. Desse jeito, você nunca vai ser feliz. Desse jeito, você nunca vai conseguir alcançar coisas grandes. Cuidado. Cuidado. Deus pode mandar aquilo que você está falando. Assim como ele fez com o povo de Israel. E aí eu fecho aqui. Assim como ele fez com o povo de Israel. Ele mandou a carne, que eles tanto desejavam. Mas mandou. Coma. Coma. Até sair pelos nariz. Cuidado com o que você está pedindo. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Aprenda a se contentar com o que você tem. Aprenda a se contentar com aquilo que Deus tem proporcionado para a sua vida. Amém. Há um tempo determinado para todas as coisas. O melhor de Deus está por vir. Não se contamine. Guarda o teu coração. Guarda a tua alma. Porque dele procede as saídas da vida. Amém. Que Deus em Cristo abençoe. Em o nome do Senhor Jesus. Aprenda a se contentar com o 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 Senhor Jesus. Obrigado.